A Assembleia Legislativa retomou nesta quarta-feira, 24 de maio, a Frente Parlamentar do Cooperativismo. O setor é responsável por mais de 70 mil empregos no Estado e, em 2022, movimentou cerca de 80 bilhões de reais na economia catarinense. Participaram do evento empresários políticos e presidentes de cooperativas. O coordenador do colegiado, deputado José Milton Schaefer, destacou que o objetivo da Frente Parlamentar é fazer com que o setor tenha voz no Parlamento. Ela é uma frente histórica na Assembleia Legislativa, ela já tem mais de 30 anos, ela vai ser reinstalada hoje. E a ideia da Frente Parlamentar é que ela sirva de elo, de diálogo entre o movimento cooperativista e o parlamento catarinense. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Luiz Vicente Suzinho, a Frente Parlamentar é fundamental para o setor. Ela tem contribuído bastante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso cooperativismo. Com o apoio que ela tem dado na LESC, a Frente Parlamentar, tem nós contribuído, tem nós apoiado em todos os nossos pleitos que o cooperativismo precisa em Santa Catarina. Nós sempre tivemos a Frente Parlamentar do nosso lado. Então, para nós, do cooperativismo do Estado de Santa Catarina, a gente reconhece muito a Frente Parlamentar. Na opinião de Ivanir Zanatta, vice-presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, a FECO Agro, a iniciativa da retomada é positiva para o sistema. É uma vantagem muito grande que o sistema tem com os deputados que nos auxiliam, que são do agronegócio e são do cooperativismo. O sistema, o SESC, o FECO Agro, sempre trabalharam para que os deputados viessem a nos defender com mais afinco, com mais vontade, aqueles que realmente nos defendem. Além do coordenador José Milton Schaeffer, também compõe a Frente Parlamentar, o deputado Altair Silva, Pepe Colasso, Antídio Lunelli, Marcos Vieira, Edson Massoco, Napoleão Bernardes e Oscar Gutz. Obrigado. 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 Obrigado.